Nós hoje vamos começar mais uma história difícil, que é a história de nos percebermos como pais e mães, que alguns de vocês são, e a história de nos percebermos como filhos que fomos e que, obviamente, hoje nós vamos, uma vez mais, revisitar as dificuldades que todos nós tivemos. E só lembrando vocês, alguns encontros atrás, nós preenchemos um formulário, onde todos nós tivemos índices bastante altos de possibilidade de feridas. Ou seja, todos nós passamos ou apresentamos alguns diagnósticos que mostram que, de alguma forma, sobraram restos a serem divididos pela nossa psique para poder criar um processo qualquer de adequação. Ou seja, ser pai e ser mãe não parece ser uma tarefa fácil. E nessa parte do texto, o autor muito sabiamente diz vocês, para serem bons pais e boas mães, vocês têm que ser pessoas emocionalmente saudáveis, vocês têm que ser pessoas que já tenham superado as suas feridas infantis, vocês têm que ser pessoas que estão imbuídas nesse processo e também vocês precisam de um adulto comprometido, compromissado com essa tarefa que vocês querem cumprir. E se vocês forem tudo isso, e quando a gente olha no tudo isso, a gente vê, nossa, eu tenho ainda muito pouco disso para oferecer para os meus filhos. E dentro do meu caso, por exemplo, que já estou com meus filhos mais novo, com 40 anos, fazendo 41 daqui a pouco, é como que se eu dissesse, eu hoje ainda percebo o dano que eu deixei, que eu, de alguma forma, passei para eles como sendo uma parte da minha herança, talvez a parte mais complexa e talvez a parte mais dolorida dessa herança. Então, é como que se dissesse, o fato de nós olharmos para esse processo e acharmos que esse processo é difícil e que ele deixou restos, simplesmente nos informa que nós precisamos de mais força, de mais empenho para fazer o trabalho que precisa ser feito, que é esse trabalho que a gente vem oferecendo aqui nesses encontros e que podem não ser encontros muito agradáveis, onde nós podemos rir muito e nos divertirmos muito com piadas e tudo mais, mas eles são encontros que nos oferecem a possibilidade de olhar para a nossa vida e perceber, de alguma maneira, os restos que nos sobraram com esses pais, que foram imperfeitos, e na auto-verificação interna de nós mesmos como pais, que muitos de vocês provavelmente são, verificamos que nós também não fomos tão perfeitos assim. E, portanto, é como vocês, os mais antigos aqui, já conhecem uma parte da minha história e aí eu não vou me repetir, mas eu vou voltar a entrar em alguns pontos interessantes, né? Porque, como o autor bem coloca, ele diz assim, ora, bolas, se você consegue hoje perceber os danos, ou pelo menos uma parte dos danos que você recebeu de seus pais, isso significa dizer que você provavelmente entregou aos seus filhos algo informando a eles que você sabia fazer diferente, ou então que você levou para eles informando que você quer fazer o oposto. E, portanto, essas são as duas partes do nosso processo, porque, de alguma maneira, nem o diferente e nem o oposto estão livres de que mesmo? da nossa criança que ainda continua ferida. Portanto, esse trabalho de olhar para a nossa criança, ele pode parecer entediante, mas ele é a única coisa que nós podemos fazer a nosso favor, a favor da nossa vida, a favor dos nossos filhos. Agora, como que nós podemos investigar como que isso aconteceu? Então, citando um pouquinho da minha vida, como eu já mostrei para vocês em alguns encontros anteriores, qual era o grande problema que o Nelson pequenino tinha quando chegou por aqui nesse mundo? O primeiro deles é que a mãe do Nelson estava muito mais envolvida com as dores pessoais dela em função da chegada de uma irmã que não existia e que passou a existir quando faltavam apenas dois meses do meu nascimento, oficial. Então, essa mãe estava envolvida com as próprias dores dela e é justo porque ela recebeu algo nada agradável para engolir inteiro como muitas maneiras de olhar esse problema da oralidade a gente vê. Ou seja, é como se dissesse você tem que engolir isso por inteiro e quando eu recebo essa informação engolir por inteiro eu digo será que é bom? e vocês já devem saber que eu me tornei vegetariano e até hoje eu sou o único da minha família inteira que eu saiba que optou pelo vegetarianismo. Por que será? Por que será que eu não quis engolir inteiro? Por que será que eu não quis engolir aquilo que me estava sendo oferecido? por que será que o que me ofereceram depois não era bem-vindo não era muito bem-aceito? Por que será que o meu corpo desenvolveu uma adaptação nessa opção que fez com que o processo da carne não me fosse mais necessário? Por que será? Não é? E eu posso dizer para vocês dizendo eu também não sei disso mas não importa eu saber ou não saber importa apenas eu perceber de que tem conexão e isso é o que eu quero hoje convidar a vocês a fazerem conexões com a vida de vocês e com o processo que vocês receberam dos seus pais para que vocês possam entender melhor como que isso aconteceu para vocês e como que vocês agora muito provavelmente na idade adulta tendo seus filhos acabaram oferecendo para os seus filhos algo parecido ou então o algo o contrário o exato contrário daquilo que vocês receberam então no meu caso específico a outra parte da minha dificuldade era o desespero da minha mãe que ficava numa dicotomia aquele homem que estava lá em casa atraiu atraiu não no fato atraiu com outra mulher não o caso da minha irmã aconteceu quatro anos antes muito provavelmente aconteceu antes deles entrarem num processo de namoro já que naquela época os namoros eram bem curtos então é como que se dissesse a minha mãe carregava com ela um sentimento de traição que não era um sentimento que ela pudesse dizer é esse objeto aqui que me traiu não era uma traição que era representada e lembrada e relembrada pela simples presença da minha irmã uma querida criatura uma pessoa doce uma criança agradável brincalhona e que de alguma maneira se sentia rejeitada porque que ela se sentia rejeitada porque de alguma forma minha mãe oferecia para ela o exato oposto que ela iria receber para si mesmo ela oferecia para minha mãe uma rejeição que ela própria sentia por ter sido rejeitada ou abandonada ou deixada sozinha quando a mãe dela falece aos cinco anos de idade dela e portanto é como que se dissesse eu consegui sobreviver desse jeito sem mãe e você também não vai ter mãe e portanto é como que se eu repetisse uma história nessa repetição é como que se a minha irmã recebesse dela não a mãe que ela precisava e que ela não tinha e não teve até hoje mas sim ela precisava de perceber apenas que aquela mãe pudesse espelhá-la pudesse reconhecê-la e contê-la em seu colo e que pudesse de alguma forma oferecer validação para aquela vida que estava começando a acontecer e ela então não conseguiu a minha mãe era ruim ué a minha mãe era o que era possível agora nessa história toda o que que a minha mãe também começou a criar obviamente uma espécie de vingança do meu pai por ele ter oferecido isso a ela então é como que se essa vingança se traduzisse numa situação onde o meu pai deixou de ser bem-vindo como o meu pai deixou de ser bem-vindo ele acabou indo para fora de casa e passava a maior parte do tempo fora de casa e então o que que acontecia com isso a minha mãe ficava desesperada e desamparada do mesmo jeito que ela recebeu da morte da mãe dela e ficava aterrorizando a todos nós que nós não tínhamos condição de viver sem a presença do nosso pai porque ela não tinha como se manter e era verdade naquela época muito mais ainda então é importante que vocês percebam que esse foi o clima da minha chegada esse foi o clima da chegada da minha irmã e que portanto nessa situação louca a minha mãe provavelmente entrou em parafuso e me levou para a casa da minha tia avó que foi quem me recebeu de fato dentro da confusão que foi a chegada da minha irmã para a minha mãe agora como que eu recebi isso então vocês veem que essa foi a informação agora como e é isso que eu gostaria que vocês investigassem na vida de vocês como que eu recebi isso parece que eu hoje falo sobre isso tranquilamente pois bem eu em algum momento da minha vida depois da morte do meu pai como eu já falei para vocês eu comecei a reavaliar aquele homem eu comecei a reavaliar o homem que eu me tornei porque nessa época eu já estava com meus trinta e poucos anos já tinha um belo emprego já tinha segurança nesse belo emprego por que que eu procurei um emprego que me desse segurança o emprego dizia para mim é para sempre eu não vou despedir você a não ser que você queira por que que eu pedi por que que eu procurei isso porque aquela sensação de que meu pai ia embora e de que eu não ia ter suprimento era muito incômoda e portanto eu acabei trilhando esses passos para evitar que eu pudesse entregar para os meus filhos uma situação dessa eu quero fazer diferente e quando eu faço diferente eu acabo fazendo igual vou contar a história inteira para vocês entenderem eu quero ser diferente e oferecer para os meus filhos uma segurança que eu não tive e que portanto foi importante para mim mas não necessariamente para eles porque a minha ex-esposa não era igual a minha mãe ela sabia se cuidar ela já tinha um bom emprego que trouxe até a sua aposentadoria então isso significava dizer que eu estava oferecendo para os meus filhos uma necessidade que não era deles era minha entenderam a diferença ou seja isso é um erro de atribuição eu atribuo aos meus filhos algo que é meu e que portanto para mim vale mas para eles tem que valer também agora quando eu quando eu percebo que aquele casamento estava falido porque na verdade aquele casamento só tinha a função de poder de alguma forma criar segurança familiar e a segurança familiar existia ninguém ia tirá-la eu acabei me separando esse casamento não me servia mais e ao me separar o que eu ofereci para os meus filhos a falta do meu pai a falta do pai que me doía eu ofereci para eles de uma forma completamente diferente mas que teve o mesmo peso ou seja eles não tinham pai do mesmo jeito que a minha mãe dizia vocês vão ficar sem pai mas para compensar a dor que eu sentia e que eu não queria que eles sentissem o meu emprego que era muito bom conseguia ter dinheiro suficiente para eu poder oferecer uma grande parte do meu salário porque eu não usava quase nada do meu salário para a manutenção da vida dos meus filhos então meus filhos tinham uma vida maravilhosa agora o que que eu na verdade eu estava fazendo nessa hora eu estava oferecendo para os meus filhos o contrário do que eu recebi o oposto do que eu recebi para que eles não tivessem a sensação de igual que me aconteceu percebem como as duas coisas acontecem ao mesmo tempo eu evito que eles sofram da forma que eu sofri oferecendo algo que é o contrário do que eles precisam e que portanto eles sofrem por outro motivo mas não por aquele e então eu me separo dos meus filhos ficando absolutamente próximo deles para que eles não se sintam abandonados como eu tinha medo de ser pelo meu pai no entanto esse abandono já existia pelo simples fato de eu ter decidido sair de casa e portanto é como que se dissesse quem me movimentou nesses processos todos foi o Nelson adulto certamente não foi o Nelson criança que de alguma forma contaminou a minha paternidade com os meus filhos e foi através desse erro de paternidade que de alguma maneira eu ofereci para os meus filhos mais do mesmo e o contrário do que eu não gostava e portanto tudo isso vira um balaio de gato e a sensação que a gente acaba ficando é que a gente está querendo curar uma doença e eu gostei muito da frase que o autor colocou no livro não se resolve uma doença fazendo de conta que ela não existe porque se eu fizer de conta que a doença não existe ela simplesmente vai dizer ei eu existo olha pra mim porque eu existo e se você não olhar pra mim eu vou piorar a sua vida e é isso que eu gostaria que vocês gravassem hoje essa frase ela parece jogada no meio do texto mas talvez ela seja a mais importante de todas as frases desse pequeno texto pequeno mas importante olhem para os danos que a doença que vocês ainda carregam com vocês porque todos nós carregamos ainda vem fazendo estrago na vida de vocês não só nas suas vidas mas também nas vidas de quem depende de vocês nas vidas de quem ama vocês nas vidas de quem precisa de vocês nas vidas de quem gostaria de receber de vocês algo muito mais saudável do que acaba sendo oferecido mesmo que com boas intenções então isso significa dizer que nós não estamos aqui para sentar o chinelo nos pais nós não estamos aqui para dizer que os nossos pais são ruins simplesmente nós estamos aqui para perceber que todos nós carregamos a nossa história e nós precisamos olhar para essa nossa história e nos percebermos capacitados de fazer o melhor trajeto que nós podemos oferecer para nós e para as nossas relações dessa vez com a capacidade com a saúde emocional que a gente pode ir adquirindo nos passos que nós vamos dando e esses são os passos que nós estamos dando aqui então eu gostaria de deixar vocês com esse pensamento procurem fazer conexões com as suas feridas com as suas percepções infantis e perceberem de que essas conexões levam vocês a fazerem diferente a fazerem igual e a fazerem o contrário mas também percebam que ao tentar essas vertentes vocês acabaram oferecendo a mesma coisa que vocês receberam a mesma doença que vocês receberam apenas com sintomas diferentes e essa oferta acaba oferecendo aos outros algo que você também não apreciou algo que você também não gostaria de ter oferecido portanto quanto antes vocês conseguirem pegar isso quanto antes vocês conseguirem olhar para tudo isso e perceberem os erros e as mudanças de trajetória começam a ser feitas de uma forma possível ou seja nós não estamos aqui para meter o pau em pai e mãe nós estamos aqui para nos percebermos pais falíveis e que portanto ao nos percebermos falíveis podemos oferecer essa verdade aos nossos filhos e também ao nos perceber falíveis nós podemos fazer tentativas melhores na vida que nós podemos continuar levando seja nos nossos trabalhos nas nossas relações familiares nessas relações de amizade onde esses processos todos nos levam a situações mais saudáveis do que a tentativa de fazer o contrário que é uma tentativa falida ou a tentativa de fazer mais perfeito que também além de ser impossível também é uma tentativa falida não percam essa oportunidade de descer um pouco mais fundo no dia de hoje é um texto que parece descompromissado mas é importante que vocês percebam a forte ligação que tem com o que vocês receberam que vocês oferecem para o mundo seja para os seus filhos seja para os seus amigos seja para os seus empregos seja para as suas relações mais amorosas seja para a sua visão de mundo como um todo sim é por que que é o eu idealizado porque o eu idealizado ele está conectado sinto muito ser repetitivo ele está conectado com a vergonha tóxica ou seja a vergonha tóxica como nós já vimos e nós já vimos bastante isso lá atrás desde o capítulo 2 a vergonha tóxica nos leva para um lugar onde nós acabamos querendo inventar uma pessoa que não se envergonhe tanto quanto nós nos envergonhamos de nós mesmos e portanto essa pessoa nós chamamos de uma idealização do que eu sou agora se nós pararmos para pensar de que essa idealização do que eu sou é criada em cima das nossas neuroses ou seja das nossas falhas de crescimento então isso significa dizer que essas soluções idealizadas não permanecem em pé por muito tempo ou seja elas são muito falíveis muito frágeis por que elas são frágeis porque elas não têm vida elas são coisas criadas elas não são orgânicas elas são criadas por cima são superpostas ao que é orgânico então citando novamente o que eu falei na minha fala inicial eu queria oferecer para os meus filhos uma experiência familiar diferente da minha e por ter ou por criar uma situação muito boa economicamente eu consegui oferecer uma grande parte do meu salário para que eles pudessem ter uma vida tranquila ou seja eles não sentiriam a falta e o medo que eu senti da partida do meu pai mas ao mesmo tempo o que eu vou oferecer para eles solidão afastamento isolamento falta de contato porque eu fui embora então é como que se dissesse a idealização é que eu seria o pai perfeito se eu pudesse oferecer para os meus filhos a segurança que eu não tive no entanto eu ofereci para os meus filhos o abandono que não aconteceu comigo porque meu pai estava lá ele ia para fora mas ele voltava então é importante a gente perceber de que o eu idealizado ele está a favor da vergonha tóxica que por sua vez cria situações de codependência como nós já vimos no passado como que essa vergonha tóxica cria codependência ela cria codependência porque o erro que eu coloco no mundo que eu crio no mundo acaba me afetando e portanto eu fico dependente desse erro para poder me sentir feliz e isso não se resolve nunca então a vergonha tóxica está ligada ao eu idealizado esse eu idealizado de alguma maneira tenta resolver o assunto da vergonha tóxica da vergonha que eu sinto inventando alguém que não existe esse alguém que não existe acaba apenas criando situações de dependência porque o outro não pode perceber que eu estou sendo uma fraude de mim mesmo e portanto eu tenho que mudar o outro para que o outro me perceba de uma maneira que eu não sou e então o balaio de gato está montado nessa hora percebe então quando você diz é isso que está acontecendo tem interação sim essa é a interação e nós já vimos ela no passado mas é sempre importante a gente revisitar foi muito bom você trazer e aí O que é isso?